Do teu lado que eu quero ficar Eu faço parte de uma multinacional, a ZUNESP, que trata própria da beleza, da nossa beleza de dentro pra fora. Eu estou muito feliz de participar desse prêmio e também estou muito feliz de conhecer muitas pessoas novas aqui. Com certeza, isso é só o início para expandir o nosso marketing por toda a Europa. Eu vou deixar o meu link, é Cleusa Adal, que é um link da GUNESP, Cleusa Adal de GUNESP.com.br E o coração está papitando? Muito! E meu telefone também é 39 328 14 83 513. Bem-vinda a Marvesha, a Espanha. Um beijo, guapa! Grazie tanto!